Olá, pessoal! Bom dia, tudo bem? Sou a professora Elisa, de português. Hoje vou auxiliar os alunos dos nonos anos ABC e D da Escola Municipal Domingos Fuguês. Estamos na semana 7, de 22 a 26 de março. A nossa atividade hoje é a 4, a última atividade dessa apostila. Atividade 4, apostila 1, página 4. O nosso gênero textual de hoje é reportagem. Reportagem é um gênero textual que faz parte dos textos da esfera jornalística. Correto? Muito bem! Atividade 4, reportagem. O título da nossa reportagem é Sempre junto, sempre juntos, sempre fortes. Rosiguilo. A nossa reportagem trata da diferença entre A amizade dos meninos e das meninas, dos garotos e das garotas, correto? Como as meninas encaram a amizade com as outras meninas e como os meninos levam essa amizade. Então, nós temos alguns depoimentos, tanto de jovens, quanto de psicólogos e médicos, falando sobre essa diferença. Ok? Leia com calma, umas duas vezes, para conseguirmos responder as questões. Muito bem! Então, aqui começa a nossa reportagem e aqui termina. Correto? Então, vamos lá! Questões. Número 1. O texto desenvolve uma ideia central. Está afirmando que essa reportagem tem uma ideia central. Qual é essa ideia central? Certo? 2. Segundo a psicóloga Maria Clara Reis, segundo ela, ABC ou D, a amizade masculina é mais sólida, porque os homens são mais sinceros, B, a amizade feminina é mais profunda, porque as meninas compartilham medo e angústia, C, na adolescência, meninos e meninas têm formas semelhantes de se relacionar com seus pares, ou D. As meninas não compartilham seus segredos por causa da competição feminina. Preste atenção! Ok? 3. Por que os meninos falam mais de futebol, de política e de meninas, segundo a psicóloga consultada na reportagem, segundo ela? Correto? Muito bem! 4. Por que a amizade é especialmente importante na adolescência? É isso que você vai dizer. Por causa disso, disso e disso. Por que a amizade, etc, etc. Correto? 5. A melhor coisa a fazer é ter um grande amigo, mas ao mesmo tempo não seguir a cabeça dos outros. Como isso é possível? Você pode usar o conhecimento que você adquiriu na leitura da reportagem, mais a sua opinião, né? Como é possível ter um grande amigo e não seguir a cabeça dos outros? Certo? 6. Na sua opinião, agora está clara a pergunta, o texto traça um bom retrato da amizade entre os adolescentes? Sim ou não? Na sua opinião. Ok. Se sim, sim. Se não, não. Então, aí continua. Faltou alguma coisa nesse retrato? O que ela quis dizer? Faltou algo que você acha que deveria estar escrito aí na reportagem sobre amizade? Você vai dizer sim, faltou isso, isso e isso. E vai dizer o quê? Certo? E você também pode dizer se faz sim um bom retrato da amizade entre os adolescentes e porquê. E se não faz, também pode dizer o porquê. Responda todas as questõezinhas que estão aí na 6. Correto? Muito bem. Coloquei uma tirinha aqui, ó. Vendo o pôr do sol. Presta atenção nesse vento. Aí pergunta ali, ó. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Correto? Uma ótima semana de estudo. A todos. Até o próximo vídeo. Beijo!